De acordo com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal será responsável pela investigação para investigar as responsabilidades e punir os culpados. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinará a abertura do inquérito policial para investigar o suposto crime de genocídio e supostos crimes ambientais na região do povo Yanomami em Roraima. O ministro está no estado com o presidente Lula. Uma comitiva do governo federal viajou para o local para verificar a situação dos povos indígenas. De acordo com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal será responsável pela investigação para investigar as responsabilidades e punir os culpados. O presidente Lula determinou que as leis fossem cumpridas em todo o país. E vamos fazer isso sobre os sofrimentos criminosos impostos à Yanomami. Há fortes indicações de crime de genocídio, que serão determinadas pelo PF, disse Dino. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço da mineração ilegal na região. Os dados se referem a 2022 e as vítimas eram crianças entre 1 a 4 anos. As causas da morte são principalmente por desnutrição, pneumonia e diarreia. A pasta também estima que pelo menos 570 crianças foram mortas por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome na região. Além disso, em 2022, 11.530 casos malária foram confirmados no Distrito Especial Saúde Especial Yanomami, distribuídos entre 37 postes base. Os mais afetados às faixas etárias estão entre os mais de 50 anos, seguidos 18 a 49 anos e 5 a 11 anos, diz o governo.